Obrigado amor, por mais uma noite que passei contigo Espero que nunca possa existir entre nós um adeus Que noite gostosa que fui sua amante, fui mais que uma amiga Você me amava e eu me entregava aos carinhos teus Naquela loucura não tinha censura nosso amor profundo Naquele momento pensei que existisse só nós dois no mundo A troca de amor é o maior presente para quem se ama Matar os deceitos de dois amantes perdidos na cama Sabemos que nossos delírios de amor nunca vai ter fim E por toda a vida seremos felizes amando assim Noites graciosas, maravilhosas, só nós dois no fim E por toda a vida seremos amantes E por toda a vida seremos amantes Sabemos que nossos delírios de amor nunca vai ter fim E por toda a vida seremos felizes amando assim Noites silenciosas, maravilhosas, só nós dois sabemos amar E quebrar o silencio com todo esse amor que a gente faz Amantes silenciosas, maravilhosas, 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 maravilhos Legenda Adriana Zanotto